E o Brasil em Dia começa com a chegada do presidente Lula ao Egito. Além da agenda econômica, encontros políticos estão entre os compromissos de Lula na terra dos faraós. E quem tem mais informações sobre essa visita oficial do presidente Lula é a enviada especial do Canal Gov, a repórter Gabriela Noronha. O presidente Lula desembarcou por volta de 9 horas da manhã, horário local, aqui no Cairo, capital do Egito, para o início de uma viagem de quase uma semana no continente africano. Durante os dois dias no país, Lula ficará hospedado no Palácio de Uba, um dos prédios do governo egípcio destinado a hospedar líderes estrangeiros. A chegada do presidente Lula ao Egito acontece em um momento de tensão na região, com a ameaça de Israel de ampliar suas operações militares em Rafah, no sul de Gaza. Segundo o Itamaraty, o presidente já previa tratar do conflito entre o grupo Hamas e Israel durante a sua viagem ao Egito. Então, a expectativa é que esse seja, sim, um dos temas da conversa com o líder egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, na manhã de quinta-feira, ou seja, amanhã. Durante a visita, que marca 100 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Egito, também deverão ser tratados outros temas da agenda bilateral, nas áreas de comércio, investimentos, cooperação técnica e cooperação em educação, além de cooperação em defesa. E está prevista a assinatura de atos bilaterais. Amanhã, o presidente Lula visita também a sede da Liga Árabe, onde há a expectativa de que ele discurse numa sessão plenária extraordinária. Vale lembrar que o presidente está aqui no Egito a convite. O próprio presidente egípcio convidou Lula durante a COP 27, em dezembro de 2022. Do Cairo, no Egito, Gabriela Noronha. E antes dos compromissos oficiais no Cairo, o presidente Lula visitou hoje uma das sete maravilhas da Antiguidade, a pirâmide de Gizé, no Egito. Com 147 metros de altura e cerca de 4.500 anos de idade, o monumento fica na região norte do Cairo, no lado oeste do Rio Nilo. Acompanhado da Primeira-Dama e o ministro de Antiguidades egípcio, o presidente brasileiro também foi convidado para conhecer o novo Museu do Egito, que guarda milhares de relíquias de civilizações passadas e que ainda não está aberto ao público. Depois do Egito, Lula embarca para Hades Abeba, a capital da Etiópia. Lá participa como convidado da Cúpula da União Africana. O presidente Lula chega amanhã aqui em Hades Abeba, na Etiópia, para participar da Cúpula da União Africana. Aos chefes de Estado e governo, Lula deve defender a construção da Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, a transição energética e uma maior participação dos países nos organismos internacionais. O Bloco da União Africana reúne 55 países, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e 3 trilhões de dólares de PIB. Este ano, a União Africana passou também a integrar o Grupo das Maiores Economias do Mundo, o G20, com o apoio do Brasil. O retorno das relações com o continente africano e a presidência temporária do G20 foram os principais motivos para o convite ao presidente brasileiro de participar da Cúpula de Chefes de Estado e governo da União Africana. Na Etiópia, Lula também deve participar de encontros bilaterais com representantes de diversos países até o próximo domingo. E durante a Cúpula da União Africana, o presidente Lula também vai aproveitar para conversar com os líderes do continente sobre a criação de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no Mundo. Quem comentou sobre este assunto foi o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O presidente Lula é um líder mundial nessa temática do combate à fome e da erradicação da pobreza. E também ele cobra que os países precisam voltar a cumprir a chamada meta 1, meta 2, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que trata exatamente deste tema. E daí nasceu a proposta de uma Aliança Global. Ele é um dos principais líderes em diálogo com outros países. E agora, quando o Brasil está na direção do G20, na presidência do G20, os países mais ricos do mundo, então o presidente Lula diz, olha, só há solução para o combate à fome e a redução da pobreza no mundo se os mais ricos, além de estabelecer o seu plano, suas metas, ou seja, tirar pessoas da fome e da pobreza nos seus países, também puderem dar as mãos a quem mais precisa. Assim, o diálogo com os países da África. O objetivo é garantir que não só os países desenvolvidos, mas também os não desenvolvidos, possam participar desta Aliança Global.